E meus amigos, nesse vídeo vocês vão conferir aí 10 jogos que rodam em PC fraco e o melhor, que estão abaixo de 10 reais, tudo dentro da Steam. Tem jogos incríveis. A gente vai focar em gráficos mais simples, alguns com uma pegada bem retrô, mas que são lindíssimos e 100% focados na diversão. São jogos extremamente divertidos e criativos. E claro, você vai conhecer novos jogos, porque muitos dessa lista talvez você não conheça. Porque é diferente do Trevozinho, que zerou literalmente todos os jogos da Steam antes da Steam existir. Você não conhece muita coisa e está perdendo muita coisa, mas esse vídeo vai te ajudar a conhecer jogos que vão te proporcionar muita diversão, pagando bem pouco, meu amigo. Então se segura que você vai querer gastar aquele dinheirinho que você não podia. Vou falar aqui no seu vidinho. Gasta o dinheiro do gás, vai. Em décimo lugar temos o jogo Blood and Bacon. Ah, meu amigo, jogo lançado em 2016 com mais de 25 mil análises, extremamente positivas, são as análises mais altas da Steam, sucesso absoluto. Esse jogo mistura ali perspectiva em primeira pessoa, com câmera de cima, isométrica. Ele pode ser jogado em cooperativo online. Ele tem cartas colecionáveis na Steam, 42 conquistas. A campanha dura mais ou menos 4 horas e demora mais ou menos 14 horas para você fazer 100%. Esse jogo é a diversão pura, é só entrar e destruir e atirar em tudo que aparece na frente. São mais de 35 tipos de inimigos diferentes, além dos chefes, que vão aparecendo ali a cada 10 dias. É correr e dar tiro, meu amigo, é a diversão pura. E rodem literalmente qualquer coisa que dá imagem no monitor. Ele é extremamente leve. Abrir um vídeo é mais pesado do que rodar esse jogo. E o preço, meu amiguinho, dentro da própria Steam, ele tá só R$1,74. R$1,00, muito barato, não dá nem pra acreditar. Em 9º lugar, nós temos aqui um Metroidvania musical, com gráfico pixel art. É, ideia bem diferente. A campanha dura mais ou menos 4 horas e meia. Pra você zerar, pra você fazer 100%, é rapidinho. Em 7 horas, você fecha 100% nesse jogo. Ele tem só 11 conquistas na Steam. Como eu disse, ele é um Metroidvania, mas é um jogo rítmico. Onde você joga ali de acordo com a música, é, meu amigo. Ficou curioso? Você pode baixar a demonstração na Steam pra testar, tem uma demonstração. O nome é Songbird Symphony. E o preço tá inacreditável, 95% de desconto. De R$52,49, é, o jogo era mais de R$50, ele tá só por R$2,62, é. De R$50,00 por R$2,00, tá dado de graça isso daqui. Temos um jogo um pouquinho polêmico. Ah, meu amigo. Esse jogo é da série Senan Kagura. Pra quem não conhece, Senan Kagura tem vários jogos aí. Tem o Plit Bit Squash. Você sai atirando água nas menininhas. Tem o jogo Hack and Slash. Mas temos também esse aqui, que é o de cozinha. Senan Kagura, bom apetite. Ele possui quase mil análises muito positivas. E o jogo é auto-explicativo. Você vai mexer com cozinha, você vai cozinhar. Tem aquela distração das meninas interessantes. Ah, meu amigo. História principal que dura mais ou menos 7 horas. 25 horas e meia pra você completar. As mais de 43 conquistas. Infelizmente, não tem legendas em português. Mas não precisa, né, meu amigo. Vai estar de olho em outra coisa. Senan Kagura, bom apetite. Tá pelo preço de R$9,49. Agora, esse aqui, meu amigo. Ele roda em qualquer batata. Esse aqui é pra PCs muito fracos. Ele perde só 512 MB de memória RAM. Um processador de 1.5 GHz. Ou seja, um Pentium 4 da vida. Obviamente, não precisa de placa de vídeo. É só dar imagem no monitor. 256 MB só de VRAM. E suporte OPGL. Ele é muito leve. Estamos falando do Shadow Water Classic Redux. Um clássico remasterizado, digamos assim. Aqui não tem muito segredo, meu amigo. É você andar e atirar aquele tipo de diversão pura. Que o Doom nos ofereceu há muitos anos atrás. Aquela pegada ofensitada em Doom. Difícil não é gostar. É entrar e atirar em tudo que se move. O jogo possui mais de 2.600 análises muito positivas. E o preço, Shadow Water Classic Redux. De R$32,99. Ele tá por R$3,29. No próximo, temos um jogo de luta que é simplesmente lindo. Extremamente divertido. E bem satisfatório de se jogar. Já estamos falando do Blast Blue Chrono Fantasma Extended. Com mais de 2.300 análises muito positivas. Esse jogo de luta possui aí 28 personagens. Sendo que cada um deles é bem único, na minha opinião. Tem personagens realmente ali que se destacam bastante uns dos outros. As mecânicas ali de combate desse jogo são muito boas. É um jogo bem legal de luta 2D. Tem um modo história com umas coisinhas ali meio visual novel. Eu ia direto para o modo arcade, meu amigo. O modo arcade, eu gosto de ir direto para a diversão. O jogo pede só 2GB de memória RAM. Ele pede um Core 2 Duo. E um vídeo integrado que tenha suporte aí para DirectX 9. E 512 de VRAM. Ou uma placa de vídeo extremamente velha. Uma placa de vídeo daquelas que é pior do que os vídeos integrados. O preço, meu amigo, de R$55,99. Ele tá por R$8,39. Esse aqui vai parecer estranho. Ele é de zumbi. Você nunca viu na vida, provavelmente. Mas, ó, é muito bom. Olha só os gráficos. Simples, né? Mas você não pode jogar gráfico. A gente tá falando aqui de jogo para PC fraco e barato, meu amigo. Mas isso não quer dizer que o jogo é simples, não. O jogo tem uma física muito boa. Uma mutilação ali dos zumbis com física nas partes ali dos corpos. Bem legal quando você explode tudo. Os bichos voam. E o principal. Esse jogo é divertido. E eu posso provar. O jogo possui mais de 3 mil análises extremamente positivas. São as mais altas da Steam. O jogo é bem curtinho. Vocês zerem ele mais ou menos 3 horinhas, meu amigo. Ele é terror, tá? Terrorzão. É como se fosse um Resident Evil em primeira pessoa. É muito parecido com os Resident Evil 1 e 2. É muito parecido em primeira pessoa. Imagina se o Resident Evil 1 e 2 tivesse saído lá no Playstation 1 em primeira pessoa. Seria algo muito parecido com esse aqui. Legal que tem legendas em português. Ele roda em um PC com 2GB de RAM. E um vídeo integrado aí com suporte de DirectX 10. O nome é Nightmare of Decay. Ele tá por R$5,44. E tem uma demonstração pra você testar de graça. É só acessar a página da Steam e fazer o download. O próximo é de uma franquia muito famosa. Mas o diferente é que esse aqui é 3D. Sim, estamos falando de Worms. Quem jogou aí Worms Armageddon vai saber que normalmente esse jogo é 2D de turno. Só que aqui, meu amigo, o jogo é 3D. Ele possui mais de 3.800 análises muito positivas. O pessoal realmente gostou. Ele é extremamente leve também. Pedindo um vídeo integrado aí com 512 MB de VRAM. Só 2GB de memória RAM. E um dual-core batatinha, meu amigo. O jogo é bem bonito pra um jogo leve. Ele tem uma arte bem legal. Uma coisa mais animação Pixar, né? Uma coisinha mais fofinha. Então ele envelheceu muito bem. E o preço, meu amiguinho, pra você explodir tudo com as minhoquinhas. De R$25,00, ele tá por R$4,99. Esse próximo aqui que eu vou te mostrar, eu acho simplesmente lindo os sprites desse jogo. Ele tem uma campanha que dura um pouco mais de 7 horas. Mas demora 25 horas pra você fazer 100% as 43 conquistas. Infelizmente não tem legenda em português. Mas não precisa, meu amigo. É aquele estilo clássico que você entra na fase e sai dando porrada. Sim, é um jogo side-scrolling. Você anda pra frente e pra trás. Jogabilidade 2D, por assim se dizer. Ele é plataforma com elementos roguelite. Coisas aleatórias. Fazendo o factor replay aí, fica bem da hora. O jogo possui quase 2 mil análises muito positivas. Tô colocando aqui só jogo que as pessoas realmente gostaram. E o preço, meu amigo, de quase R$50,00, ele tá por R$9,39. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui um jogo daquele tipo que é difícil. É difícil, mas é diversão e adrenalina a todo momento. Aquele tipo de jogo navinha, meu amigo. Aqui não é navinha, né? É um robozinho, na verdade. Apesar de o jogo ser bem bonito e tem muita coisa na tela, ele não é tão pesado. Ele pede um Core 2 Duo. Algo equivalente a uma GeForce 8600 GT. Ou seja, qualquer vídeo integrado aí atual roda muito melhor do que isso daqui. Se o vídeo integrado for mais velho, só precisa ter aí suporte pra DirectX 9. É muita coisa na tela, meu amigo. Desvia de tudo que pode te acertar. Acerta tudo que você pode acertar. Diversão pura. E o preço? De quase R$40,00, ele tá por R$7,59. E em primeiro lugar eu coloco aqui mais um jogo que lembra muito aqueles clássicos de Mega Drive, Super Nintendo. Estamos falando do Oniken. Tem uma demonstração pra você testar caso você queira conhecê-lo. Ele tem legendas em português, o que é bem legal. Análises muito positivas. E basicamente, meu amigo, é um jogo 2D. Você anda, não deixa nada de acertar e dá espadada nos inimigos. É uma espécie de Ninja Gaiden. Diferente. Bem legal, bem divertido e desafiador. Campanha que dura mais ou menos 3 horas e meia. E 6 horas pra você fazer 100% as 32 conquistas. O jogo possui aí mais de 18 boss. Sim, 18 boss fights. Tem bastante conteúdo. Como vocês podem ver aí, o gráfico é tematizado no 8-bit. Ficou lindo. Lindo demais. E ele é extremamente leve. Como vocês podem ver aí, ele é muito leve mesmo. Esse é o jogo mais leve de toda a lista. Se esse jogo não rodar na sua batata, meu amigo, pedindo um processador de 1.0 GHz, 512 MB de RAM e 32 MB de vídeo, nada mais vai rodar. Jogaço. E o preço? O Oniken tá só por R$ 3,24 na Steam. Quer testar pra ver se o PC roda? Tem uma demonstração também. E se quiser comprar o jogo completo, R$ 3,00 quase de graça. Esse foi o vídeo, meu amigo. Trazendo mais opções diferentes aí pra você aproveitar. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.